Pregunta-se, por exemplo, se está vindo de lá e está, ok, não tem um shelter em place, mas não tem internet. Normalmente, eu sou o que você quer, eu sou o homem, eu sou um amigo, eu sou o uso disso aqui. Como eu estou a usar o internet no momento aqui? Eu tenho discussão com o maior que normalmente não estava lá. Como eu estou a fazer para evitar que a discussão aqui vá fora de mão? Então, se não tem uma diferente pergunta, se está vindo de lá e está vindo de lá, se está vindo de lá e está vindo de lá e está a Covid-19, relater, então eu estou buscando informação, uma, sobre a Covid-19, mas também estamos buscando informação sobre o que eu vou por fazer durante o dia aqui. Quando você vai para para as escolas aqui, quando você vai para, por exemplo, o exame, todos nós temos que tomar lugar. Se está vindo de lá e está vindo de lá, basta, 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 vamos fazer uma boa atenção aqui. Agora, nós estamos maiores para trabalhar aqui, se está vindo de lá e estávamos com estresse na casa. o estresse aqui também é muito jovem e a banda de lo que o estresse aqui não está muito agora junto de um caso e a nossa família tem que portar um cura grande que a gente promove constantemente e a gente tem que fazer parte de que não é ervar por essa violência entre dois adultos e a gente tem que fazer parte da discussão também então a gente tem que fazer o nosso telefone e-mail de off-chat o que a situação está atualmente o que a gente está passando e é bonito estar aqui para a gente viajar e perguntar com a gente por a razão para, um, não tem a discussão aqui ou para a gente evitar isso aqui então isso aqui a gente está vindo vários viajar de frente mas nós temos que ver parte de saúde mental também parte de ansia e depressão que a gente sabe que a gente tem e medo que a gente está vivendo e no caso aqui a nossa guia na instância que atualmente está funcionando ainda que a instância que a gente está concernindo para que a gente ajuda aqui se eu me dou um por exemplo nós estamos trabalhando em base de estresse com o que está virou-se em mim mas nós temos que ter a base de estresse com o respaldo no caso que a gente está fazendo a nossa situação que está com a instância aqui se você quiser involucrar é que você tem lugar de viajar mas você pode ver também com o donamento de informação e o papamento também ajuda a você pode ver com vários problemas com um momento que você pode desagir aqui então você pode ver o que está aqui pode ver também que é triste que é um alivio que é muito jovem mas sempre também junto com o que é muito junto com o jovem te aguarda é situação com grave é mista é situação vacina aqui é dois vezes em porto um lugar mas lhe recuta possível